Vamos para o vídeo da galera agora. É um show de horror, é onde fazem de tudo para chamarem atenção e mendigar votos. Esses são os piores candidatos do Brasil. Achei de vídeo de terror, não. Não tenho medo. Não tenho medo, não gosto de terror não. Oxi. Meu nome é Nair Ferreira, conhecida como Nair Bocuda. Meu número é cinquenta e um dois dois dois. Só isso? Porra do caralho que... Alguns apelam o ridículo para chamarem atenção. Oxi. Nanã do galo doido. A chão só é cheia de propósito. Bote mulher, mulher na câmara, mulher no governo, mulher na presidência. Sou Chiquinha, ué, ué. Coisa horrorosa. Oi, gente. Sou eu, o Kiko. Candidato a deputado federal com o número 5-4. Gente, não jogo o voto de vocês não, gente. Pelo amor de Deus. Depois está todo mundo reclamando. Ah, eu governo isso. Ah, e o meu prefeito aqui. Lá é meu vereador. 5-4. Meu Deus. Esse meu grito, eleitor, representa a sua insatisfação com relação à segurança, à educação e à saúde em Piracicaba. Por isso eu lhe pergunto, e agora quem poderá nos defender? Eu, Chapolin, pela defesa dos motoboys, das domésticas, do pequeno aprendiz. Desempregado com mais de 40 anos. Volto em Chapolin. 17-017. O homem que poderá se defender. O homem que poderá se defender. A impressão é que abriram eleições dentro do hospício. Que coisa mais triste. Pa na municiera da cope aduana. Parece uma máquina de cortar cabelo tentando falar. O homem que poderá falar. Ele, pelo menos, consegue saber... Pode, Welsinho. Vai lá, meu. Boa noite. Quem tem mais tempo? Luiz Miguel Isso é cheio de propósito Isso é cheio de propósito Ah verdade Eu não é Eu não... Eu não é 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 umas 12 horas esse foi um candidato a vereador de futebol no rádio um lado de diadema 12 103 ou a gente muda ou explode de adema nem o cara não meteu a gente muda o rafafá ele não promete ele tá oi meu prefeito é romero 45 eu sou o tiago salles o gato louco tá mais para gato gordo esse cara aí 19 555 tem história já os rafos lá da câmera e abrir o prefeito 19 cara ali esteja como de hoje amigos gabriel homem do camelo 11 130 coitado você de casa só negou na filé precisa da sua confiança e do seu voto na solange aí não parece um bando de mendigos quando a filé quero 10 mil votos para comprar uma hora assim mas o que der para fazer nós devemos fazer e me dê sua proposta a volta em paulo bosta 17 um esse da nossa esse daí aqui mano isso daí acho que será o WhatsApp para uma coisa assim mano eu vi muito esse negócio me deixa a proposta a volta e Paulo bosta se queira muito porque combina muito cara me dê sua proposta a volta em paulo bosta 17 um dois um que te dou a resposta paulo bosta com o doutor ao que todo mundo gosta 17 um dois um muda para não se esqueça 17 um dois um paulo bosta efeito 25 mudança com verdade paulo bosta empresa a do gusta e isso vai nossa só botar essa merda né não nessa robo no diferente serve para eu depositar o meu precioso voto ninguém faz ninguém muda ninguém presta ninguém resolve na verdade o cara ninguém merece o seu voto então eu sou eu viu a doido mas tem que ter alguém a esse aqui aqui nesse parece ser um bom candidato amigo qual é o seu nome agnello e qual é o seu número o número 31 000 entendi e o que você quer eu quero voto eu quero voto eu quero voto voto em mim voto em mim eu quero varte ou 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 varte me meu nome é agnello nº 31 0 0 0 3 1 0 0 0 eu quero varte eu quero vota eu vón eu varte em mim vota em mim vota em mim e ho varte ou varte ou varte ou varte câlar a boca pelo menos é um candidato sincero caro votre quero para o varte é viterte uma apologize e duma boa O outro candidato é esse, o Super Moura Super Moura Um velhinho que só tá o fiapo Mas ele fez uma propaganda política Para lá de memorável Seriedade, com o seu voto Contra a corrupção E o mensalão, agora Você tem a solução Super Moura Há tempos ele vem se preparando Para esse combate O cara deve estar sem Super Moura Esse merece o meu voto O cara até voa Pelo menos o velhinho está disposto A ser vereador E não tem medo de mostrar isso Com certeza ele deve ter conseguido Muitos votos pela sua simpatia Ah não Ele deve ter conseguido Muitos votos pela sua simpatia Ah não Que isso cara Que pesado Ele pensa em um comentário Rola Um belo nome Mas vamos ver o que ele tem Ele não é fazer uma piada com o Rola Rola Eu sou o Bola O Bola e o Rola Meu Deus Não, não é possível não Não, mano O pior que está chegando As eleições Mas é só para governador E presidente É um negócio mais sério Não tem essas cachorradas não É um negócio mais sério Porque se rola entrar É com bola e tudo Ele tinha 7 de outubro Aquele voto Ele tinha 7 de outubro Aquele voto de protesto 33123 Rola neles Que coisa tosca Mas quais são as propostas dele? Nem vou ter se roletar com bola e tudo Eu vou falar com vocês Sobre educação Porque no meu mandato Eu vou priorizar Quem educa Se educa o rico Educa o pobre Educa o limpo Educa o sujo Educa o careca Educa o cabeludo Meu Deus Educa o cheiroso Educa o fedido E é claro que não poderia faltar os candidatos com nomes escrotos E acredite Tem muitos Adelmo Papaz Murphy Jurada Bica Amulado Maria Gostosa Já começou mentindo Macho Velho Ao seu dispor 24 horas Ao seu dispor Teteia do jegue Wolverine Cacete Pão Dividido Pé de Pato do Lixo Nossa Nossa Cara Tá aí um cara que dá uma briga boa Vocês não tão vendo não né Deixa eu diminuir aqui a tela aqui Vocês ainda não continuam sem ver né Puta que páreo Aí Deixa eu já ativar minha câmera aqui rapidão Tá aqui um cara que dá uma briga boa com o Bahia Aqui dá uma briga boa com o Bahia Ele disse que ele daria uma briga boa com o Índio Beleza Aqui ó Achei esse cara que botasse ele do lado do Bahia irmão Aí Top Irmão Pelo amor de Deus Não véi Não é possível Ah Apareceu na tela Nessa cena todo dia pra nada Aí Viado da banque Viado da banque Assis O homem do jumento Tem demência Galo cego Zé Rolão Careca Mas como assim Zé Rolão Só chota Xereca Já morreu Merda Mano Mano Derece Kiraia Jaspion Jeban Neymar Bilado Indubem Loura do Copo Asso Três 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 E se rola em bola e o Bahia e o Lucão se candidatando para prefeito da cidade, KKKK Não, pior que realmente eu acho que seria assim, viu, amigo? Papai Noel Obrigadão, Bezitamos juntos, mano Se rola entrar, a bola entra com tudo Entra com bola e tudo É o quê? Ele foi bom Celso Bruxa Gargamel Bolsonaro Donizete Gato Preto Dudo Cremoso Bruxa E pra fechar com chave de bosta Veja um candidato que claramente não leva a sério a política do Brasil O pior com o Tiririca, o Tiririca foi um dos melhores no cargo dele aí, mano Esse deputado aí, mano, ele realmente se dedicou Eu falei pra vocês que ia dizer o que o deputado federal faz O deputado federal trabalha muito e produz pouco Agora, pra ser um bom deputado federal, tem que conhecer Brasília Tá aqui Brasília, ninguém conhece Brasília mais do que eu Tá aqui minha Brasília, tem alguns podres, tem alguma amassada Mas funciona Com toda podridão que tem, funciona Brasília funciona Agora eu quero melhorar Eu quero melhorar a Brasília, por isso eu peço o seu voto Estou aqui pra mostrar uma coisa que vocês nunca viram na televisão brasileira e jamais virá Preste bem atenção, olha aqui Sabe o que é isso? Um deputado em exercício Vote no Tiririca 22-22, tá de saco cheio da política? Vote no Tiririca Que coisa absurda E aí 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 E aí